O grande objetivo desse trabalho no dia de hoje é aumentar a interoperabilidade entre as forças especiais. Estamos realizando um trabalho interagência, cujo objetivo é promover a nossa interoperabilidade, que é nada mais do que poder trabalhar em conjunto e assim possibilitar a integração dos planejamentos. Esse é o nosso grande objetivo. É fundamental a parceria e a atuação em conjunto dos órgãos de segurança. A Polícia Federal, juntamente com o Ministério da Defesa, com a Inteligência, tem atuado e estreitado cada vez mais a relação. O exemplo é o exercício que está sendo realizado hoje, sob o comando de operações especiais do Exército. A vinda dos adidos aqui tem um significado muito grande para nós. Eles representam seus países no âmbito das relações militares. Então eles percebem com muita nitidez que nós exercemos uma atividade de Estado. A importância de operações interagenciais e conjuntas é muito simples. Vocês conhecem nossa história dos Estados Unidos melhor que eu. E, lamentávelmente, o acontecimento histórico nosso obrigou-nos a trabalhar mais em equipe. E essa lecção que nós aprendimos de uma maneira muito cercana a nós, ensinou-nos que o trabalho em equipe é a melhor forma. Você economiza tempo, economiza recursos e aprende a trabalhar com os órgãos, diferentes órgãos no país que têm responsabilidades diferentes. Sem dúvida alguma, o maior legado é o aperfeiçoamento das instituições. Não tenho dúvida alguma sobre isso. Nós compartilhamos essa perspectiva moderna de enfrentamento ao terror com todas as agências e treinamos com eles as atividades táticas, os planejamentos integrados, de forma que eu tenho, no final dessa preparação, eu tenho um integrante daquela organização, seja policial, seja uma outra agência, eu tenho um integrante com um legado que é um conhecimento muito mais profundo dessa atividade de enfrentamento ao terror. O trabalho que nós estamos desenvolvendo hoje, ele é um aperfeiçoamento, ele é uma busca das melhores práticas do que já ocorreu em eventos anteriores. Legenda Adriana Zanotto